I am rockstar I am rockstar I am rockstar I am rock, I am rockstar Tô tipo slash, dedilhando sua face Splash, desce, seu beat tu desce Diamond no Rolex, Wreck is on Rex Bitch me persegue, mas só quero cash Tô tipo slash, dedilhando sua face Splash, desce, seu beat tu desce Diamond no Rolex, Wreck is on Rex Bitch me persegue, mas só quero cash Você não me teste, qual foi meu pivete? Eu sou da Bahia, sou cabra da peste Não, não sou moleque, fighting nessa track Tomando a minha seat, esse type de beat Passando o lado da game, não sei se é legal Menina, não deixa comigo Tenho uma black, meu mano, tem dois pra falar Não te deixamos fodido Mano, eu não sou seu amigo Só posso amizade comigo Na fita, na fita, tem vários meses Mas eu não vou me perder nesse abenço Mano, eu sou um rockstar Um rockstar Jovem, já tenho muita grana pra empilhar Nada de ruim dessa vida vai me abalar Mano, eu sou um rockstar Tô tipo slash, dedilhando sua face Splash, desce, seu beat tu desce Diamond no Rolex, Wreck is on Rex Bitch me persegue, mas só quero cash Você não me teste Qual foi meu pivete Eu sou da Bahia, sou cabra da peste Não, não sou moleque, fighting nessa track Tomando a minha seat, esse type de beat Passando o lado da game, não sei se é legal Menina, não deixa comigo Tenho uma black, meu mano, tem dois pra falar Não te deixamos fodido Mano, eu não sou seu amigo Não posso amizade comigo Na fita, na fita, tem vários meses Mas eu não vou me perder nesse abenço Mano, eu sou um rockstar Um rockstar Jovem, já tenho muita grana pra empilhar Nada de ruim dessa vida vai me abalar Mano, eu sou um rockstar